Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Eu sou da América do Sul Eu sei vocês, eu vou saber, ou não Eu sou da América do Sul 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 Eu sei vocês, eu vou saber, ou não Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Amém. Você é isso, eu não sou de nada, eu não sou de nada Obrigada.